Pai Nosso, que estás nos céus, Santificado, teu nome, teu reino venha, Tua vontade na terra e nos céus se faça. O nosso pão vem hoje dar, Nossas dívidas perdoa, Como nós a quem nos deve, E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.